Música Rapaziada, o nosso servidor ele já tá liberado pra você estar entrando, ok? Aí no servidor mano, é onde vai tá acontecendo nossos eventos de torteio de skin Vocês encontram também cal de bate-papo, cal pra você estar jogando e também a nossa loja de skin Onde vocês podem tá anunciando a skin que vocês querem vender, certo? E também vocês podem tá entrando em contato aí com nossos vendedores de gold, ok? Eu vou tá deixando aí o link do Discord nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo, certo rapaziada? E o nosso grupo do WhatsApp também vai tá na descrição, ok tropa? Então mano, dá uma moral, entra lá que vocês vão tá encontrando várias pessoas top pra tá jogando com vocês E mano, aquelas coisas todas, certo rapaziada? Salve, salve rapaziada! Trazendo mais um vídeo novo aqui no canal Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal E compartilha com seus amigos pra gente tá trazendo novos vídeos standoff 2 pra vocês, certo rapaziada? A nossa meta aí até o final do ano é tá alcançando 7k de inscrito Então compartilha aí rapaziada com seus amigos, em grupo do Discord, WhatsApp pra tá fortalecendo a tropa, ok? E mano, metinha desse like Sem likezinho rapaziada, sem likezinho E mano, deixa aquele comentário, mano Qualquer tipo de dúvida Troca uma ideia aqui comigo que eu vou tá respondendo todo mundo nesse vídeo, ok? Bom, em questão do sorteio da conta com a faca que o pessoal tá me perguntando quando é que vai tá acontecendo Tropa, assim que a gente conseguir bater a meta aí de 6k e 500 de inscrito aqui Eu vou tá fazendo esse sorteio pra vocês Pra quem não viu qual conta que eu tô falando e qual faca Tem um vídeo aí no meu canal que eu tô mostrando a conta, tá ligado? Uma conta muito braba, certo? Que tem uma J Comando Mano, eu nunca tive uma J Comando porque sei lá, mano, mas ela é braba, ok? Mas então, mano, a gente vai tá batendo essa meta aí de 6k e 500 A gente vai tá entrando no Discord e fazendo esse sorteio pra vocês, ok? Então, mano, deixa o like e compartilha Ativa o sininho de notificação pra você estar por dentro de tudo que acontece aqui do stand-off, ok? E bom, nesse vídeo eu vou tá explicando aqui pra vocês Como que vai tá acontecendo o meu próximo farm Pra vocês meio que se basear e tentar fazer um farm brabo também, ok? Rapaziada, vocês já tão cansado de saber que vai vir um novo passe Que vai sair uma caixa Que vai vir, então, aqueles itens brabo Que, pá, aquelas paradas todas Mas uma coisa que vocês não sabem Quando que isso vai lá na página do Facebook E a gente tem que meio que deduzir Quando que ela vai vir pro jogo, né, rapaziada? Eles não chegam no nosso PVO, bandas Vai sair terça-feira Às 3 horas da tarde Não, rapaziada A gente faz aqui pra vocês Uma margem Aproximadamente do dia que vai ser Lançado, né? A gente tem que falar Daqui uma semana, duas, né, rapaziada? Mas, enfim Vou tá explicando aqui pra vocês O meu farm O meu próximo farm Que eu vou tá fazendo E o bagulho é doideira Aí no canal Já tá ligado Nesse meu farm, né, mano? Quem me acompanha aí Vê meus vídeos Já tão ligado O que que eu vou tá fazendo Bom A gente tá com uma humilde Continha aí De gold, né 23k Aquelas coisas todas Eu vou tá fazendo Um farm muito brabo Ok? Cara, eu vendi todo Todo o meu investimento Eu só deixei esses adesivos aqui Da Água Viva Pá, né Neodep Aquelas paradas todas Eu vendi todos Todos os meus investimentos Vendi a minha faca Também a minha M9 A Kumo, né Vendi a Kumo Também aquela parada toda Ok? E, rapaziada Eu consegui essa quantia De gold Com meus farms, ok? A maioria foi com meus farms E outros que eu botei Um dinheirinho e outro aí Mas não foi muito Ok? E, cara Eu vou tá explicando Pra vocês Basicamente O que que vai ser O meu farm O quanto que eu vou farmar Porque, mano Eu já tô observando Esse adesivo Já faz um bom tempo Quem vem me acompanhando E tá ligado No adesivo que eu tô falando Tá ligado No que que eu tô falando E, mano Eu já fiz Consegui provar Que dá certo E que o adesivo É muito brabo Porra, é adesivo, mano É adesivo especial Pra pessoas especiais Cê é louco, feio Basguri Como? Visionário Eu olho assim Cara Esse adesivo aqui É perfeito pra mim Tá ligado? É tipo Casas Bahia Tá ligado? Elas paradas todas Nem sei o que eu tô falando Mas é azar Bom, rapaziada Bom, rapaziada Eu vendi todos Os meus investimentos Menos Menos Tá ligado Menos as minhas caixas Rival Case Por que que tu não vendeu As caixas Rival Case Banos? Porque essas caixas aqui Rapaziada São o meu pilar Do meu farm Se eu vender elas aqui Rapaziada Eu posso tá correndo risco De tomar prejuízo Certo? Porque, mano Se der merda No meu farm Eu tenho as caixas Pra tá segurando o gold Porque ela vai valorizar Muito, muito Daqui a um tempo Ok? Vocês já tão cansado De saber isso também Porque Quase todos os vídeos Que eu posto Que eu falo Do meu próximo passo Pra tá farmando Eu falo sobre Essa caixa aqui Que essa caixa aqui É o meu farm Onde vai tá segurando Se der merda No meu farm Que eu vou tá vazando Mas O que que pega, rapaziada Vou tá mostrando aqui pra vocês O meu histórico de MP5 Aquelas paradas todas Mano Vendi muita MP5 Muita, muita mesmo Se eu for contar As MP5 Junto Com os spray É 760 Eu fiz a conta aqui Deu Como eu comprei cada um Por Um de gold Né? Eu gastei 760 gold Tá ligado? A gente pode tá vazando aí 760 gold Vezes 1.58 Eu vou tá farmando Né? Eu farmei 1200 De gold Né, rapaziada? Daí o que que a gente faz? A gente faz esses 1200 de gold Menos O que eu investi Que foi 760 Então o que que eu lucrei Em cima disso? Foi 440 Gold Mano Eu lucrei 440 gold Com skin Que custa 1 de gold Só que claro Eu comprei Grande quantidade Certo? Isso aqui eu vou ser bem breve Pra vocês Que o foco É o adesivo Né? Bom Vou tá mostrando Pra vocês também Rapidamente Rapidamente Mesmo O adesivo Porra Como é que é o nome Do adesivo Mano? Snow Meteor Aquela parada toda Deixa eu vir aqui pra baixo Eu tenho muito adesivo Cara Que isso Até uma faca Ah foi a que eu vendi Bom Cara Eu comprei 200 adesivos Se eu não me engano Foi 200 Eu acho Por 6 de gold Né? Eu gastei 1200 Gastei 1200 Por 200 de gold E o que que pega Rapaziada? Gastei 1200 Pega a visão Pega lá a visão Rapaziada 200 adesivo Deu 1200 Né? A gente faz Esse valor Que eu vendi Né? Que já tiramos 20% Vezes 8.80 Né? Que é virua Deu 1720 1720 Não 1760 Foi mal rapaziada 1760 Menos 1200 Eu lucrei Aí 560 gold Em cima Disse aí Certo? Então a gente Já tirou 1k e pouco Num farm Da mp5 Com spray E esses adesivos Certo? Então foi Mano Só sucesso Tá ligado? A gente não teve Nenhum prejuízo Bom Agora eu vou estar Mostrando aqui Pra vocês O que que eu vou estar Farmando Que mano Vai dar muito certo Tá ligado? Porque eu já ando Acompanhando esse adesivo Já faz um bom tempo A gente vai vir Cara Eu no último vídeo Eu tinha falado Que ele tava Ele chegou por 16,15 Na verdade Esse adesivo Quando ele veio Ele chegou a 11 de gold Foi muito bom E hoje ele tá 28,95 Ah bandas Mas tu vai comprar Até bugou Aí o servidor O servidor mano A loja aí Tá muito louca Tá ligado? Eu não vou comprar agora Porque tá em 28,95 Então não vale a pena Porque ele vai baixar Tá ligado? Mas em qual momento Que tu vai comprar Bandas? Rapaziada Quando eu chegar Em 17 16 Eu vou estar comprando Porque Ele não baixa mais Do que 15,16 gold Ele não vai baixar mais Só se mano Vim aí umas skins Muito braba Nessa nova caixa Tá ligado? Se vir umas skins Muito braba Daí Sim que Vai cair um monte Tá ligado? Porque daí o pessoal Vai querer essas coisas novas Se vir uma faca braba Daí sim que o bagulho pira O mercado fica louco Mas enfim rapaziada Eu tô com 23k A minha meta A minha Eu quero estar comprando aí Pelo menos 1k de unidade Tá ligado? Mas vamos supor Que eu compre 1k de unidade Por 16 de gold Né? Vai dar mais ou menos aí 16 mil Tá ligado rapaziada? Porra banas Tu vai comprar 16k Em um adesivo só? Sim rapaziada Eu vou comprar 16k Desse adesivo aqui E mano Vai dar bom Por que que vai dar bom Banas? Ele vai tá baixando Né? Ele vai tá baixando Lá pelos seus 16, 17 18 Primeiramente Vai tá oscilando Entre 18 e 19 de gold Quando vir a primeira Leva assim Quando vir o primeiro gráfico Ele vai ficar Entre 18 e 19 Eu vou esperar mais um pouco Quando sair o Os itens Do passe Pro mercado Aí sim Que ele vai baixar legal Daí ele vai chegar lá Entre seus 16 Eu vou tá comprando 1k dessa unidade Pretendo tá comprando Por 16 ou 17 No máximo Mas lembrando Que no pedido Que eu fazer Vai ter gente Que vai tá vendendo Por 13 Por 14 Por 15 Por 0.3 0.5 Mano Isso é normal O pessoal tá louco Pra comprar Skin Acaba digitando Errado ali E o pai Compra tudo Trunks Tá ligado Aquelas coisas Todas Então Eu vou tá comprando 1k dessa unidade Vai tá dando 16k Pro pai Tá ligado Vou tá Investindo 16k Tá ligado Família E cara Vamos supor Que eu já comprei 1k de unidade Comprei por 16 E eu vou tá vendendo Aí Por Deixa eu ver Tá Por 28,95 Ele chegou A 29 Esses tempos Mas O estágio Máximo Que ele chegou Foi a 36 Daí vamos supor Que eu vou tá vendendo Por 28 Pum 28 né Bandas Pá 28 Pô tá bom Né 28 Cara Eu vou ter lucrado Ó se liga na fita A gente vai fazer 1k Vezes Já o Tirando os 20% Aí né 22 Ponto Com 20% Né 22 Vírgula 40 Mano Vai dar 22.400 Daí o que que a gente faz Menos 16.000 Que a gente vai ter lucrado Aí 6k E 400 Família 6k E 400 Dependendo Rapaziada Eu até compro mais Desses adesivos Dependendo Vai Vai Muito Do que Vier Do passe E mano Vai dar muito bom Porque Eu andei Mano Eu andei né Eu observei Bastante Esse adesivo E todas as vezes Que ele baixou Eu farmei E todas as vezes Que eu farmei Nesse adesivo Deu muito Muito bom Tá ligado Deu muito Muito bom Mesmo Esse Thunderbolt Gold Muito brabíssimo Esse adesivo Aqui mano Tá sendo Meu favorito Pra tá farmando Tá ligado E ele tá dando Mano Só sucesso Certo Tá sempre me Entregando Os resultados Muito bom Mas também mano É questão De time É questão De momento É questão De tu saber A hora de comprar E também É questão De você saber A hora de vender Cara Deixei Adesivos Muito tempo Ali Guardado Tá ligado Então Isso foi Muito bom E quando Baixar Esse adesivo O pai Vai tá lá Comprando Vai tá Farmando Né E eu tô Com 23k Então Eu vou tá Gastando 16k Nesses adesivos Aí E vou tá Ficando com Mais 7k Pra tá Investindo Aí no Pass Então mano Vai ser Vai ser Caixa 1 E caixa 2 Né Rapaziada Vai ser Muito Muito bom Certo Essa é uma Dica Que eu tô Passando pra Vocês Vou tá Mostrando Né Pra vocês Passo a passo Vou tá Mostrando pra Vocês Quando eu Vou tá Comprando E quando Eu vou Tá vendendo Né Eu espero Que mano Esse vídeo Ajude Alguém Né Pra ter Alguma ideia De farm Que Fique cuidando Mano Os adesivos Presta atenção No mercado Que é muito Bom Tá ligado Rapaziada Você ficar Por dentro Aí do mercado Que sempre Vai dar Bom Pra vocês E comprando Mano E comprando As cegas Dá ruim Dá ruim Mano Porque Vamos supor Aqui Pô Eu não entendo De investimento Eu vou lá E compro Os adesivos Aqui do Hamstick Pack Pô Se for Mano Toma legal Porque isso aqui É muito Difícil Valorizar Só valorizar Os arcane Porque ninguém Mais compra Esses adesivos Tá ligado Ninguém Mais compra Esse pack Por isso Que esses Dois adesivos Aqui de cima Tá valorizando Rapaziada E olha lá Ainda É muito raro É difícil Esse aqui Mano Só vai valorizar Quando sair do mercado Tá ligado Mas enfim Rapaziada Esse vídeo Aqui Mano Foi Pra mostrar Pra vocês O meu próximo Passo Quanto que eu vou Tá investindo No que que eu vou Tá investindo E mano Eu vou tá mostrando Aí pra vocês Em tempo real Aí o que que eu vou Tá fazendo Tá ligado O que que eu vou Tá comprando Na verdade Já falei pra vocês O que que eu vou Tá comprando Mas eu vou tá Mostrando pra vocês Comprando o que eu falei Pra vocês Certo Rapaziada Tamo junto É nóis Até um outro dia Família